Atenção para o toque de cinco segundos. A partir deste momento, entra no ar o programa Juntos Venceremos. Com a presença de vários convidados, entrevistas com cantores e uma palavra de fé ao seu coração. E na apresentação, pastor Manuel Calisto. No ar, programa Juntos Venceremos. Glórias a Deus, glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, companheiros. Aqueles que sempre estão aí juntinho com o pastor Manuel Calista. Este é o programa Juntos Venceremos. E eu quero, desde já, agradecer, em primeiro lugar, a Deus por permitir que nós estejamos aqui para transmitir a programação para todo o povo que está nos assistindo. Que não perde um programa Juntos Venceremos. Hoje, nós estamos alegres e felizes. Por quê? Porque, mais uma vez, o Senhor Jesus nos abençoou e nos trouxe aqui para trazer novidade para o seu coração. Este é um programa o qual abençoa a sua vida. E nós pedimos a Deus que possa vos abençoar todos os dias. Você que está aí nos assistindo na tela do seu computador. Você que está nos assistindo na sua TV e smartphone. Até mesmo aí no seu celular. Que Deus abençoe a sua vida. Permaneça conosco. Nosso programa tem uma hora de duração. E sempre nós queremos compartilhar com você as novidades, aquilo que acontece no dia a dia no nosso programa. Sou o pastor Manuel Calista. E conosco, hoje, também, você vai estar conhecendo o cantor positivo, que vai estar aí trazendo algo da parte de Deus para o seu coração. Louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Abençoando também com aquilo que Deus colocou no seu coração. Vai estar conosco para compartilhar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se você estiver aí nos assistindo, permaneça, porque é bênção o mês inteiro para você. Todos os sábados, das 13 às 14 horas, sempre, no mesmo horário, nós estamos aqui. E pedimos para que você permaneça conosco. Para que assim o programa possa ser cada vez mais feliz e abençoado. Então, já preparado no palco dos adoradores, aonde nós estamos aí transmitindo para você música abençoada, a letra qual o Espírito Santo colocou no coração do cantor positivo. Ele já está pronto, esperando a sua vez, para que assim você possa se alegrar. E eu pedi para que ele trouxesse uma música alegre, feliz, daquela que alegra o nosso programa e mexe com o nosso coração. E ele vai estar louvando agora, já preparado no palco dos adoradores, Positivo, cantando para você música bonita. Canta Positivo. A gente fala de amor, a gente fala de paixão, mas só consegue amar quem tem Jesus no coração. Oh, meu Deus, como eu te adoro, sei também que tu me ama. O amor de Jesus Cristo no meu peito acende a chama. Vem, 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 vem que ser assim. Eu canto pra Jesus Cristo e a vitória vem pra mim. Vem, 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 meu Deus, tem que ser assim. Eu canto pra Jesus Cristo e a vitória vem pra mim. Desde o tempo de criança no coral da igrejinha, Cantar para Jesus Cristo era a paixão da vida minha. E o tempo foi passando, nada disso acabou Hoje eu canto mais feliz pra Jesus meu Salvador Tem, tem, tem que ser assim Eu canto pra Jesus Cristo e a vitória vem pra mim Tem, tem, tem que ser assim Eu canto pra Jesus Cristo e a vitória vem pra mim É isso aí meu irmão, cante pra Jesus Cristo E você também receberá sua vitória Glórias, aleluia Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo é alegria Meu pai todo poderoso, me protege noite e dia Eu cantava para o mundo mais feliz, aqui estou Cantando pra Jesus Cristo, o meu pai, meu criador Tem, tem, tem que ser assim Eu canto pra Jesus Cristo e a vitória vem pra mim Vem, 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 meu Deus tem que ser assim Eu canto pra Jesus Cristo e a vitória vem pra mim Eita maravilha de Deus Que coisa linda, que maravilha, que louvor bonita é esse A gente fala de amor, a gente fala de paixão Mas só consegue amar quem tem Jesus no coração Eita coisa linda, rapaz, esse louvor é bonito, hein, Positivo? Bonito esse louvor De qual que é o CD que você tem? Vamos ligar aqui o microfone, tá ligado De qual que é o CD que tem esse louvor? Esse é o primeiro CD Qual que é o primeiro CD, seu, Positivo? Minha Salvação é Jesus Maravilha, rapaz Esse louvor, eu já cantei bastante esse louvor, né? Inclusive você gosta muito desse louvor, né? Eu gosto demais, esse é bom, esse é maravilhoso E tem muito mais, né, Positivo? Tem muito mais Você tem três CDs gravados, não é isso? Tenho três CDs evangélicos gravados, em nome de Jesus Glória a Deus, e é uma bênção E todos é alegre assim, ou tem umas musiquinhas também Daquelas letras que mexem com o coração das pessoas? Tem, que mexe com o coração também Muito bom? Muito bom Qual que a gente pode cantar agora pra esse povo que está aí nos assistindo? Com certeza Tem mais uma? Tem mais uma Vamos ouvir aí? Positivo mais uma vez Glória, aleluia Cantando pra você na tela da TV Sinec Canta Positivo Ó Deus todo poderoso e maravilhoso Eu sei que Tu és Por isso eu te faço um pedido Porque acredito no poder da fé Seu poder tem força tamanha Remove montanha Basta acreditar Senhor, em nome de Jesus Faça o caído se levantar O mundo está contaminado Cheio de pecado Não posso negar As famílias estão se destruindo Caindo no abismo Venha nos salvar No mundo há um desatino É filho assassino Assassinando os pais Só Deus com o seu poder Pra deter a fúria de Satanás Glória, aleluia, Senhor Só o Senhor Deus Pra deter a fúria do inimigo Aleluia, glórias que dou Meu Pai Meu Deus, aleluia Meu Deus, mande novamente O Teu Filho Jesus Descer aqui na terra Faz que Ele venha Prevenido enfrentar o inimigo O terror e a guerra Vai haver uma grande batalha Tem muitas metralhas Apontada para os filhos de Deus E para enfrentar esta guerra É preciso que traga o Exército de Deus E para enfrentar esta guerra É preciso que traga o Exército de Deus Glória a Deus Louvou bonito demais com o cantor positivo Que coisa linda, que maravilha Esse é o programa Juntos Venceremos Você está na TV Sinec Você que está nos assistindo Que Deus abençoe a sua vida Mas agora chegou a hora de um comercial Rapidinho, um comercial E eu já volto em seguida Pra gente dar continuidade A nossa programação Não saia daí não Porque eu já volto É rapidinho No meu sofá amarelo Em nome de Jesus Atenção pastores, cantores e pregadores O programa Juntos Venceremos Na apresentação do pastor Manuel Calisto Abre espaço para você divulgar o seu ministério Quer divulgar a sua igreja local O seu livro, seu CD ou DVD Telefone e WhatsApp 9 50 69 85 36 Programa Juntos Venceremos Abre espaço para você A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE Programa Juntos Venceremos Com o pastor Manoel Calisto Todos os sábados das 13 às 14 horas Na TV Cinec Estamos de volta mais uma vez Falei para você que era rápido Já estou aqui no meu sofá amarelo Trazendo para você novidade Que você sempre está acostumado Com o programa Juntos Venceremos Desde já quero agradecer A todos os telespectadores que estão aí nos assistindo Que não perdem um programa Tão abençoado Glórias a Deus por isso E você que quer participar da nossa programação Sempre tem um espaço aberto Para você, você que diz Pastor, eu quero divulgar o meu trabalho Quero estar indo no programa Juntos Venceremos Você vai estar ligando para nós Você pode me chamar nas redes sociais Lá no meu Facebook Manoel Calisto Arroba hotmail.com.br Você pode também Chamar pelo WhatsApp No 11950698536 E aqui você pode estar Divulgando o seu trabalho Tocando a sua música Se você é pastor E você quer estar conosco aqui Trazendo uma palavra Para abençoar vidas Abençoar pessoas, famílias Você que tem um ministério Quer estar divulgando conosco O nosso telefone é 950698536 Então você pode É WhatsApp também Você pode mandar um zap E pode fazer a sua agenda Você é cantor Você é levita Você quer divulgar o seu trabalho Então você pode Nos adicionar No 950698536 Quer gravar o seu testemunho? Venha para a TV Sinec Venha para o programa Juntos Venceremos Vamos mostrar para o mundo O que Deus pode fazer Em prol do seu povo Daqueles que crê Que vivem na fé E vivendo na fé Eu quero já dizer para você Que tem um homem aqui do meu lado Que tem muita fé Muita determinação É um homem de muita perseverança Determinado E está conosco aqui Se eu não me engano Pela terceira vez No nosso programa E hoje Nós vamos estar gravando A primeira parte Do testemunho Do cantor positivo Ele vai estar mostrando Para a sociedade O que Deus pode fazer Na vida dele Através da sua fé Da sua determinação E da sua perseverança Não estamos aqui falando Simplesmente de um ministério De uma igreja Ou de algo parecido Estamos falando aqui Da fé sobrenatural O que uma pessoa pode Simplesmente chamar Como uma pessoa pode chamar A atenção de Deus Através da sua atitude Da sua fé No Deus Todo-Poderoso Estamos aqui divulgando O evangelho do Senhor Jesus Cristo Como ele falou Ide por todos os lugares do mundo E pregar o evangelho A toda criatura Aquele que crê E for batizado Será salvo Que nesse dia A paz, o amor e a alegria Do Senhor Jesus Cristo Esteja no teu coração Continue conosco aí Porque agora As câmeras estão focadas No positivo Cantor Positivo Aqui do meu lado Mais uma vez Positivamente chegando Que maravilha Mais uma vez Obrigado pela sua presença Eu que agradeço Para mim é um prazer Estar contigo aqui Pela terceira vez E agora Para valer Para contar Aquilo que Deus fez Na sua vida Para desvendar o segredo Glória a Deus Vamos desvendar Não é positivo Vamos desvendar Mas o segredo Vai ser no último programa Exatamente Não é nesse programa de hoje Programa de hoje Nós vamos estar abordando aqui Alguns acontecidos E já vamos começar Pelaqueles nomes Bonito O qual você arrumou Aí no dia a dia Para colocar Nas suas duplas A abençoada Que você já falou Aqui no programa anterior Tem uns dois Ou três meses Que você esteve aqui conosco E você revelou aí Os mistérios dos nomes Das duplas Das duplas A qual esteve com você Cantando Música de viola Música Exatamente E foi até muito engraçado Foi Aquela vinda sua aqui Eu mandei uns áudios aí No whatsapp Na rede social E o povo brincava muito O povo achava engraçado Aqueles nomes E teve um que me convidou Para fazer dupla com ele É, teve um que falou A última dupla vai ser com ele É, exatamente Ele falou que só falta ele agora É, só falta ele Que maravilha Positivo Vamos começar Mais uma vez Falando da primeira dupla A qual você esteve Quando começou Que você Falando aqui Para quem está nos assistindo O positivo É pernambucano Veio lá de Pernambuco Da terra Bom Conselho De Papa Caça De Papa Caça E chegou até São Paulo Foi uma história bonita Com a sua família Exato Aconteceu O primeiro milagre Na vida do positivo Que foi caçar Foi o primeiro milagre Foi o primeiro milagre Dupla do positivo A segunda dupla Leonil Não, Zuca e Zoca Zuca e Zoca Olha só coisa Do outro mundo Do outro planeta Isso aqui Isso aqui Não é de Deus não E a terceira Leonil e Lional Leonil e Lional A terceira dupla A qual o positivo montou Ele teve mais uma Monte Carlo E Monte Castelo Monte Carlo E Monte Castelo É a quarta dupla E aí você fechou Com a quinta dupla Positivo e pontual Positivo e pontual Por sinal Eu creio que Durante esse mês De julho Você vai estar Conhecendo o pontual Porque o positivo É positivo como sempre O pontual Vai estar vindo Também Eu creio eu Em nome de Jesus Aqui Para confirmar Alguma das palavras A qual o positivo Está deixando em aberto Aqui na nossa programação Com positivo e pontual Você chegou a fazer Um certo sucesso Não é positivo Ah sim Fizemos vários trabalhos Com positivo e pontual Inclusive Num dos LPs Que nós gravamos Que é o Tempo do Venil Nós temos uma música gravada Inclusive se for possível Quando ele vinha aqui Nós poderíamos até fazer Essa música Vamos fazer Que é a música evangélica Certo É a Palavras da Bíblia Que está nesse LP Da época Da história passada Do mundo circular Do positivo e pontual Só que a diferença É que na música evangélica Ele não fala rezar Fala orar E na música está rezar Está rezar Mas que dá a mesma coisa Falava com Deus O sentido é o mesmo O sentido é o mesmo É da maneira que vocês Estavam vivendo Então Exatamente Nessa música Vocês rezavam Quando Deus mudou Sua história Você passou a orar Com certeza E o pontual hoje Está orando ou está rezando Às vezes ora Às vezes reza Faz os dois ao mesmo É ao mesmo tempo Com o pontual Você teve uma história Vocês começaram a gravar Nós tivemos mais ou menos 18 anos de dupla 18 anos de dupla Fizemos quatro LP's E dois CD's Você esteve em alguns programas De televisão na época Vários programas Vários programas Vários programas Você esteve na Viola Minha Viola Da Inesita Barroso Viola Minha Viola Da Inesita Barroso Inesita Barroso Por duas ou três vezes No Canta Viola Da Record Geraldo Meirelles Certo Por umas duas vezes também Programa do Bolinha Estivemos também Duas, três, quatro Quatro vezes Com pontual Com pontual Isso na época da dupla Positivo e pontual Certo Era positivo e pontual Os Filhos da Bahia Eita coisa linda Mesmo Ele é baiano Pontual? Ele é baiano Ah ele é baiano E você é pernambucano Eu sou pernambucano Aí você colocou Os Filhos da Bahia Como se você também fosse baiano É porque ele tinha esse nome Com o irmão dele Antigamente Certo E eu criei positivo e pontual E juntamos Positivo e pontual Os Filhos da Bahia Maravilha Que coisa linda Isso durou 18 anos Quase os 20 anos Por aí 18 a 20 anos Nesse período de tempo Vocês gravaram os LPs ainda Da época dos discos vinil Isso Quatro LPs Gravaram quatro LPs Isso Maravilha E daí você A gente tive uma oportunidade Outro dia de estar conversando Vocês viajaram também muito Positivo Muito viajei Muito Pegava estrada com a dupla Estrada Bahia Minas Paraná Goiás Até na terra das esmeraldas A gente fomos fazer show Na época Verdade Positivo Santa Terezinha de Goiás E o que fez você Desfazer a dupla Parar Com a dupla E chegar onde você chegou hoje No meio gospel Olha Pastor É o seguinte Na vida da gente Acontece muitas coisas Às vezes você está fazendo uma coisa Para te agradar Mas não está agradando a Deus Certo Então Deus permitiu Que acontecesse algo comigo Para que eu Refletisse que Esse não seria o caminho certo O caminho certo Era louvar o nome do Senhor Certo Então hoje estou aqui louvando o nome do Senhor E aí o pontual Quando vocês pararam Quando você No período que você Desfez a dupla Você já veio Para o meio evangélico Ou não Não, não Eu fiz outras duplas Tive outra dupla Até esqueci de falar Positivo e Rosaninho Ah Positivo e Rosaninho Também era uma dupla Que foi depois do pontual Depois do pontual Isso Essa foi a última dupla Depois do pontual E durou quanto tempo essa? Dois anos Jesus já estava te chamando Já estava me chamando Aí você Parou tudo E você veio para Jesus Exatamente Quando você veio para Jesus Você já estava Você já 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 chegou gravando Ou você passou um tempo na igreja Como que foi? Não, eu passei um tempo na igreja Que eu tive Que eu vim para Jesus Tem gente que vem pelo amor, né? Certo E eu vim pela dor Vem com Eu me entreguei a Jesus No leito de dor No leito de hospital Verdade, positivo É E aí você Mas aí você estava só na igreja Não estava cantando Não estava cantando ainda Certo Não tinha CD gravado Evangelico, não Mas eu passei pelas águas em 2002 Em 2002 2002 Então para o povo nos entender aqui O positivo ele tem Você tem quantos testemunhos para cantar Para contar para o povo durante esse mês de julho? Três testemunhos Três testemunhos Então hoje O positivo está iniciando A sua história de vida A sua experiência com Jesus Cristo O positivo esteve No mundo circular Com as duplas A qual nós já citamos aqui Os nomes Depois ele desfez a dupla E ele veio Foi para a igreja E aí Jesus começou a trabalhar na vida dele Mas ele Segundo ele Ele chegou na igreja Em um leito de um hospital Sofrendo De uma enfermidade A qual ele vai estar contando Agora para nós aqui Tá? E nos programas seguintes A gente vai cumprimentando aí O que Deus pode fazer na vida Do cantor positivo Então você Chegou Você ficou doente Eu peguei uma Uma doença E tive que ser internado Fiquei 90 dias internado No hospital E minha A minha expectativa O diagnóstico dos médicos É 10% de chance Da cirurgia que eu fiz Você adoeceu Foi para o hospital E lá você fez uma cirurgia Exatamente E lá no hospital O médico deu uma Um diagnóstico No qual Você não Tinha quantos porcento Para viver? 10% 10% para viver Mas para Jesus Cristo Não tem porcentagem Porque ele é 100% Com certeza 100% E aí você Já estava na fé Você não estava ainda na fé Aí me entreguei para ele Ali no leito de dor E fiz Mais positivo A cirurgia foi o que? Qual que era a cirurgia? Foi uma cirurgia do coração Tá Você teve um problema No coração Então era uma cirurgia de risco Que eu fiz Pontes safena Fiz Duas mamárias E duas pontes safena Certo Mas em 2002 Eu já tinha feito Uma angioplastia Tá E essa angioplastia Prastia Como é que chama? Angioplastia Angioplastia Isso é o que? Eles colocam um estente No coração Uma mola Eu tenho até hoje Uma mola No meu coração De 3 centímetros E meio Por 8 milímetros De diâmetro Então o seu coração Tem um amortecedor É Rapaz Tem um amortecedor E aí você Além da cirurgia Além da cirurgia feita É E aí depois Depois No momento que fez Essa cirurgia Foi quando você veio Você ficou em coma No hospital Você falou pra mim Eu fiquei 3 dias em coma 9 dias na UTI E 90 dias internado Sério? Porque quando você faz Uma cirurgia normal Você fica o máximo 15 dias Já vai estar em casa E aí você morava em São Paulo Nessa época Fez a cirurgia em São Paulo E a sua família Lhe apoiando A sua esposa Com certeza Ela sempre do meu lado E você Você ficou 90 dias internado 90 dias Durante esses 90 dias Você ficou 9 dias na UTI E 60 dias Isolado Pra pessoa me visitar Chegui a entrar de máscara De bota De roupão Pra me visitar E o positivo E você Nessa situação Aí evangelizaram você Foi Recebi a visita De duas igrejas evangélicas Fora Porque lá no hospital Também tem Tem igreja católica Lá dentro Sim, com certeza Até o padre Foi lá Mas eu estava aceitando Tudo Tudo Que pra você Você queria ficar bom O importante Era ficar Curado 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 Então foi padre Lá foi pastor Foi dois Duas igrejas lá Fazer oração Pra mim E hoje Eu estou Ao lado do Senhor E glória a Deus Por isso Pra gente Cumprimentar Aqui Você ficou Durante esse período De tempo De tempo Hoje você está Aqui curado Glória a Deus Mas Esse processo Que você passou No hospital De 90 dias É muito Curioso É muito importante As pessoas de casa Saberem disso Foi piorando Se agravando Esses nove dias Que você ficou Na UTI Foi decorrente De Depois de quanto tempo Que você estava No hospital Olha Logo em seguida Da cirurgia Eu já fui Pra UTI Que a cirurgia Já tinha 10% De chance De vida De vida Logo no momento Saí da cirurgia Da mesa de cirurgia Fui pra UTI Tá Então na UTI Eu fiquei em coma Três dias E somando Os três dias Nove dias Na UTI Três dias em coma E da UTI Eu fui pro quarto Fiquei no isolamento E foi nesse isolamento Na UTI Que eu peguei Uma infecção Na perna esquerda Além da Isso Da Da Cirurgia Do problema Que você está Você pegou Uma infecção Infecção hospitalar Essa infecção Você me fala Depois dela Tá E aí você pegou E você Quando você ficou Lá em coma No hospital Você ficou em coma Induzido Você Eu fiquei três dias Em coma Parecia que eu estava Num sonho Que eu via Um Da impressão Que eu estava Dentro de um túnel Escuro E lá no fundo Do túnel Tinha uma Uma janelinha Um clarinho Era por onde Eu ia passar Eu tinha que chegar Naquele clarinho E era um túnel escuro E nessa escuridão Eu fiquei três dias É a luz no fim do túnel É a luz no fim do túnel Essa luz que você Que te dava a esperança De você Exatamente Um dia passar Por ali E hoje eu estou aqui E hoje está aqui Em nome do Senhor Jesus Cristo Então Nesse processo todo De sofrimento Você teve Você pegou Uma bactéria No hospital Isso E daí você começou A tratar Essa bactéria Exatamente Mas só que Depois que eu Peguei a alta Do hospital Que eu vim pra casa Quatro anos depois Me deu um derrame Sério Mesmo que eu já estava Entregue a Jesus E tinha feito Um propósito com Deus No leito de dor Que eu ia me entregar Aqueles músicos do mundo Que eu cantava Eu ia transformar Em louvor pra Jesus E depois que eu fiz O primeiro CD Aí me deu um derrame Desse derrame Que afeta a fala E entorta a boca Aí eu comecei a clamar A Deus Como Senhor Eu vou te louvar agora Se eu estou com a boca Torta e com a língua Pode ficar à vontade Na câmera aí Pode Então se eu estou Com a língua enrolada E a boca torta Como que eu vou louvar o Senhor Aí comecei a clamar A Deus Aí eu vim pro hospital Me trouxeram pro hospital Inclusive Você é testemunha disso Sim Que do jeito que eu estava Com o derrame Eu fui fazer uma presença Na tua igreja Louvar na minha igreja E até levei Uma bronca legal Do meu filho Pai Não era pro senhor ter ido Eu fiz um compromisso Eu tinha que estar lá Chegou na igreja Com a moleta na mão Com a bengala Com a bengala na mão Exatamente E você levantou a igreja Em posição de mão Você lembra disso? Lembro Lembro E fizeram oração pra mim Porque eu estava Você me ajudou a cantar Louvar Me ajudou a fazer o outro louvor Inclusive esse que eu acabei de louvar Esse que você acabou de louvar Nessa época lá na rua dos Igarapés Lá no Itaim Paulista Exatamente Isso E de lá você saiu Eu lembro que era um culto Às oito da manhã A gente acabou o culto O povo saiu por volta de meio dia Mais ou menos Sei lá Porque tinha um comas e bebe na igreja Exatamente E você foi direto pro hospital Cheguei em casa Meu filho já me levou direto pro hospital Aí constatou que eu estava Deu um neurismo cerebral Segura essa parte aí gente Porque no próximo programa A gente vai estar falando Do derrame que o positivo teve O processo que o positivo passou Depois do positivo ter sido Operado em um hospital Passado 90 dias internado 9 dias na UTI E 3 dias em coma Essa é a história do positivo Então no próximo programa Nós vamos falar desse derrame Que o positivo teve Pra você poder entender São três milagres Grandiosos que Deus fez Na vida desse homem E hoje ele está aqui testemunhando Pra poder fortalecer Verificar a sua fé Na presença de Deus Eu volto daqui a pouquinho Vou chamar um comercial Volto daqui a pouquinho Com o positivo Positivo Tem um louvor bonito aí Pra gente cantar Com certeza Então no comercial Na volta No palco dos adoradores Positivo louvando Mais um louvor E a gente vai Cumprimentando aí O testemunho do cantor positivo Que está muito bom Está uma benção E outra No último programa Do mês de julho Você vai poder Estar aí Sabendo O que aconteceu O que falta E eu já volto A sua igreja local O seu livro Seu CD Ou DVD Telefone e WhatsApp 950698536 Programa Juntos venceremos E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então mais uma vez eu digo Para todos vocês que positivo Vai estar alegrando o teu coração Canta positivo Vivo Estão vazias Os bares vivem lotados Com drogas e bebedeira Se houve tanta besteira Me deixa indignado Volta Jesus Com os teus anjos Que bendito seja Anjos de guerra Para lutar Nesta peleja Vem resgatar As tuas ovelhas Que estão perdidas O inimigo Não está brincando Está dominando Todas estas vidas Depois de tanto sofrer Correu para nos salvar O Santo Cristo O Santo Cristo Jesus Bem vivo no céu Ele está Arrodeado de anjos No trono do Criador Este Filho maravilhoso Junto com o Pai poderoso Vão vir nos arrebatar Vão vir nos arrebatar Vem resgatar Vem resgatar As tuas ovelhas Que estão perdidas O inimigo Não está brincando Está dominando Todas estas vidas Oh glória a Deus Glória a Deus Positivo Aqui na tela da TV Sinec No programa Juntos Venceremos Positivo Esse louvor é lindo Maravilhoso Toda vida E eu quero ouvir mais um louvor com você Positivo Eu tenho certeza que você Tem um talento escondido aí De muitas músicas boas Glória a Deus Mas antes eu quero estar passando Para as pessoas que estão aí nos assistindo E quero convidar o cantor positivo Para louvar a Deus na sua igreja Contato do cantor positivo É o 11 Você que está fora de São Paulo 97181-6458 97181-6458 97181-6458 97181-6458 Eita você vai levar o positivo Para louvar a Deus na sua igreja Mas antes dele ir para a sua igreja Ele vai levar mais um louvor Abençoado no programa Juntos Venceremos Na tela da TV Sinec Canta Positivo Canta Positivo Receba na mão pra guerrear Com cinto de ouro Com olhos de fogo Tem fogo nos pés Tem fogo nas mãos Tem fogo na cabeça É fogo puro Contemplar e ó varão O bandeja na mão Ele entrou aqui Trazendo a benção que é pra você Se liga, irmão Deixa Deus sacudir O teu coração E receba poder Receba poder Deixa Deus te encher Receba poder Deixa Deus te encher Olha o varão de branco Montado no cavalo branco Coelho, um exército de anjos Se liga e entra no manto Olha o varão de branco Montado no cavalo branco Coelho, um exército de anjos Se liga e entra no manto O que você tem pra Deus? O que você tem pra Deus? O que você tem pra Deus? Dá pra Ele agora O que você tem pra Deus? O que você tem pra Deus? O que você tem pra Deus? Dá pra Ele agora Se tem aleluia Dá pra Ele agora Se tem glória a Deus Dá pra ele agora, se tem línguas estranhas Pare com essa história, de ficar com vergonha E comece a dar glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Se liga no mistério, irmão Jesus está nesse lugar Ele já começou a agir Deixa ele trabalhar Se liga no mistério, irmão Jesus está nesse lugar Ele já começou a agir Deixa ele trabalhar Deixa Deus te encher 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 Eita coisa linda Esse é o programa Juntos venceremos E esse aqui é o positivo Gente, olha que louvor bonito Que pena que o nosso programa chegou ao fim Mas não se preocupe Porque hoje é o primeiro sábado ainda Do mês de julho E você vai ter o mês inteiro Com o cantor positivo Contando testemunhas aí Abençoado Você não pode perder Em nome de Jesus No próximo programa Nós vamos estar conhecendo aí A história do positivo O câncer que ele teve Ou melhor, o derrame Que ele teve É isso, um derrame Que ele teve E Deus curou A vida do positivo Dando mais vitória Em nome de Jesus Nosso programa chegou ao fim positivo Que peninha Mas eu tenho certeza Que a gente vai se encontrar Muitas vezes ainda Na tela da TV Sinec Um abraço para todos vocês Como sempre eu finalizo dizendo Fui Em nome de Jesus Você acabou de assistir O programa Juntos Venceremos Com o pastor Manuel Calisto Entrevistas Cantores E uma palavra de fé Ao seu coração Volte a nos assistir No nosso próximo programa Programa Juntos Venceremos Com o pastor Manuel Calisto